Um visitante ilustre foi flagrado aqui na nossa região, essa é uma informação boa, positiva. Um elefante marinho aproveitou as nossas praias para descansar e recuperar as forças. Depois de uma longa e cansativa viagem, tudo o que ele quer é recuperar as forças para voltar às águas congelantes do sul. No fim de semana, esse elefante marinho foi flagrado na região. No domingo, foi fotografado na Praia Brava e hoje cedo é encontrado na Praia do Buraco, que fica próximo ao Morro do Careca, entre Balneário Camboriú e Itajaí. Há mais de 25 anos eu faço percurso, aí estava ali nas pedras, daqui a pouco eu desço as pedras, eu vejo esse negócio aqui, eu pensei que era um túnel de uma pedra gigante. Quando ele abriu a boca, eu dei até um pulo, até me assustei. O Alexandre achou que o elefante corria risco, chamou a guarda municipal de Balneário Camboriú, que isolou o grandalhão aí. Um macho de 2,5 metros de altura e quase 300 quilos. O elefante é mais raro do que os lobos e leões marinhos na região, por isso que chamou tanto a atenção. Agora, é deixar o gigante recuperar as forças, porque a viagem de volta é longa. A equipe da Univali, através do projeto de monitoramento da Bacia de Santos, segue no local, para que ninguém atrapalhe esse descanso. Porque o grandão aí merece, né?